Segundo uma recente pesquisa, 62% das mulheres solteiras querem apagar de fato uma foto com o ex-namorado. Essa pesquisa revela ainda que cerca de 54% dos solteiros da geração Z e 50% da geração millennial dizem que tem uma boa foto de si mesmos da qual já quiseram apagar um ex, aquela coisa que você está falando. Acontece, né? Porque às vezes você é muito mais bonita que o ex também e está estragando ali a foto. Bom, Vitor, é normal, é comum tomar medidas como deletar as fotos com a ex nas redes sociais, o ex, né? E parar de seguir o perfil quando o relacionamento amoroso chega ali no fim. Hoje, para falar desse assunto, a gente está recebendo a psicóloga Ellen Cristina para conversar sobre relacionamentos. Por isso, se você já tiver algum assunto assim como esse do quadro de Zé, manda para a gente discutir aqui. Esse é o momento da gente, né? Colocar assim os pingos nos i's, né, Vitor? Exatamente. Ellen, muito bem-vinda aqui, o Antenados. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e espero sonar algumas dúvidas sobre relacionamento. Inclusive, eu acho que muita gente procura para isso. Sim, é o cargo-chefe, na verdade. É. Na minha clínica, muitas pessoas vêm para tentar ali ressignificar um relacionamento não muito legal ali da vida deles. Mulher, pois está difícil, hein, Vitor? Pois a gente vai ter aqui, nesse momento, uma terapia ao vivo, viu? Então, você, de caso que tenha alguma dúvida, Ellen vai estar aqui. 32 17 29 29 participa com a gente que eu vou colocar aqui, viu? Mande sua queixa. Vamos lá. Pois é, Nath. Inclusive, com essa demanda que a gente está falando aqui, o aplicativo de namoro OkCupid, né, que de onde vem essa pesquisa que a gente está citando para vocês, se uniu ao editor de fotos com inteligência artificial, o Photo Room, para o lançamento de uma ferramenta, o Ex Terminador. Muito boa! Exatamente. Que permite que os usuários apaguem as fotos de seus ex, né, com apenas alguns cliques. E é com isso, Ellen, que a gente já começa o nosso bate-papo. Esse, no caso, seria o primeiro passo para superar o término, compreender aí os sentimentos associados a essas imagens. É um passo importante nesse processo de renovação pessoal, de superação, como é que é isso? Sim, porque o processo de cura aí, depois de um relacionamento que não deu certo, ele é muito individual e intransferível, né? Então, para algumas pessoas é legal, né, apagar as fotos, porque lembrar ali, ver as imagens, remete a coisas não tão legais, principalmente se o processo estiver ali no início e for um término ali mal solucionado, né? Mas algumas outras pessoas não se importam muito em ter ali aquelas fotos com o ex. O importante mesmo é que as pessoas que querem deletar essas fotos entendam o porquê dele, né? Porque tem uma explicação por que aquela foto junto com o ex incomoda tanto aquela pessoa, a ponto de querer se livrar de todos os vestígios daquela pessoa na vida, né, de quem terminou. É, e a gente sabe que fotografias que incluem um ex-parceiro podem reacender feridas emocionais, dificultando esse processo de aceitação do término e até mesmo o recomeço, né? Estudos indicam esse ponto. Como é que a psicologia, Ellen, lida com isso, né? Como é que você acredita que essa vontade, ela tá mais ligada a uma necessidade de seguir em frente ou a uma questão de autoestima, imagem pessoal? Como é que a gente pode organizar esses sentimentos? Certo. Como eu falei, cada cabeça uma sentença, né? O ideal é que a gente entenda como que essa pessoa se construiu, né, individualmente falando e como é que foi esse relacionamento, né, pra gente entender os motivos pelos quais aquela pessoa sofre tanto ao olhar aquela imagem. Então, é importante que a gente, que a pessoa se questione, né, e que a gente conheça a história porque a gente precisa saber, primeiro, quais foram as expectativas daquela pessoa, né, pra aquele relacionamento, se as expectativas estavam alinhadas com a realidade. Por exemplo, existem términos que acontecem por traição, então, provavelmente, essa superação não vai ser tão fácil como um término que foi conversado ali, que os dois decidiram juntos. Então, é algo muito complexo, né, e o interessante é que essa pessoa se questione pra entender os porquês daquela vontade tão grande de, daquela atitude, né, de apagar as fotos ou não. A Socorro, que já tá participando com a gente, ela disse assim, Boa tarde, não deve só escolher fotos, mas e-mails, WhatsApp, Instagram, tudo, então é bem por aí, né? Sim, pra algumas pessoas é interessante mesmo que bloqueie, apague foto, por quê? Muitas pessoas ficam comparando, sabe aquela pessoa que está ok, eu ex? E fica, quero ver, né? Beberrena. Quero ver... Aquela pessoa que quer pagar de superada, fica uma competição, né, de quem superou mais. Quem é o mais feliz. Quem é o mais feliz, quem é que tá seguindo mais em frente. Isso não é muito saudável de se acompanhar, né? Não, porque quem terminou sem querer, por exemplo, que fica mais em casa, naquela bed, fica se comparando e se perguntando, aí que entram os pensamentos e comportamentos disfuncionais, né? Sim. Porque a pessoa começa, o que eu poderia ter feito, né? Qual foi o motivo específico da gente ter terminado? E muitas vezes não há um motivo específico, às vezes foi um combo de muitas coisas, né, que levaram ao término. Então é complicado estar o que há hoje nesses momentos. Deus me livre. E Ellen, como você acha que essa tendência reflete a maneira como as pessoas hoje veem os relacionamentos e o término deles? Como é que você analisa, como psicóloga, essa questão toda? Como as pessoas veem o término de relacionamento? É, o término e esse comportamento, né? De apagar, de escurrir, de remover tudo. É. Como eu falei, para algumas pessoas é saudável, porque algumas pessoas não conseguem se aguentar e vai entrar na onda de comparação e de ir atrás do ex e toda aquela coisa, né? Para outras pessoas mais bem resolvidas, dependendo de como essa pessoa, como esse término aconteceu e como esse relacionamento aconteceu, são mais bem resolvidas, tem ferramentas emocionais para lidar melhor com esse término. Então não se torna uma questão. É óbvio que qualquer pessoa que termine, legal ou não, vai sofrer, né? É dolorido, qualquer termo. Não dá para pular a fase do luto, né? Não dá para pular a fase do luto. Exatamente. E quando a gente fala de término, a gente fala de perda, principalmente por conta das expectativas que a gente coloca na outra pessoa. Então é importante sofrer, mas entender também que você não pode exigir que você se comporte como se nada estivesse acontecendo, né? Como se você talvez pudesse recuperar aquele relacionamento e por isso que você fica ali atrás do ex, ou você fica com aquela mágoa e você tem coisas para dizer, mas o ex não está mais disponível. Então é importante mesmo, que eu sempre falo, é se questionar, porque a partir do momento que a gente entende o porquê dos nossos comportamentos, fica mais fácil de resolver, né? Querendo ou não, essa questão do emocional acaba refletindo nas outras áreas da vida da pessoa, no profissional, até mesmo na saúde, né? Você que disse que essa questão do relacionamento de términos é a maior demanda sua como psicóloga, como a saída, como ajudar essas pessoas. Como ressignificar, né? Eu acho que parte do ponto de você criar uma nova rotina, pelo menos é o que minha psicóloga fala muito em relação a isso, né? Sim, o que geralmente acontece é que uma pessoa que terminou mal, já tem no seu passado Um histórico, é? Um histórico de relacionamentos mal resolvidos, né? Às vezes com o pai, com a mãe, ou com outro relacionamento que não foi tão legal. Então a gente busca quebrar os padrões de comportamento. Tentar entender, né? De acordo com o histórico ali daquela pessoa, em que ponto foi que certas atitudes, palavras, comportamentos do outro se tornaram tão difíceis de ressignificar ali na vida da pessoa que está sofrendo mais em um término de relacionamento. Então primeiro a gente entende da onde foi que surgiu, né? Depois que a gente entende, a gente desenvolve ferramentas específicas para aquela pessoa a partir das potencialidades da própria pessoa, para que ela ressignifique aquele término de uma maneira mais saudável. Elin, eu tenho uma pergunta que se estende até ao meu ciclo de amizade, vem na verdade ali das minhas amigas, que é o que a gente percebe. Hoje em dia, entre os jovens, está muito difícil se relacionar. A gente sempre fala ali, ah, do amor líquido de Balma e tudo, de como as coisas são mais voláteis, né? E tudo mais. Por que que nessa nossa geração, na geração Z, na Millenium, as pessoas têm dificuldade de se conectar e às vezes resolver problemas entre elas? Parece que a gente está muito mais voltado a montar uma rotina e ser independente sozinhos e se relacionar está cada vez mais difícil. Por que isso está acontecendo? Porque dá trabalho se relacionar, né? Cirúrgica! Isso. E muitas vezes as pessoas têm medo do relacionamento em si porque é muito desafiador, né? São duas cabeças que pensam diferentes. Tem que estar muito, é certo, né? Quando você vai entrar em um relacionamento. Então, eu acredito que o combo dessas duas coisas, né? O medo de não dar certo, né? O medo de se decepcionar, com a dificuldade de se relacionar, né? Tornam as pessoas mais não suscetíveis a um relacionamento sério, talvez. E, Ellen, o Fernando, o Fernando Fisch, da turma da Morada do Sol, está ligado que não tem nada. Fernando, abraço. Ele mandou assim a opinião dele. Estou solteiro há mais de 10 anos e eu estou muito bem, obrigado. Às vezes a gente sente falta sim, claro. E se aparecer alguma louquinha para tentar algo, se conhecer, estou na pista. Olha, já se lançou aqui o Fernando. Olha aí, Fernando, estou no teu recado aqui, viu? Resumindo, a saúde mental e a paz é muito mais valiosa também por aí, né? Sim, concordo, Fernando. Isso, isso. Então, é importante escolher bem com quem você se relaciona, né? E estar bem com você mesmo. Eu sempre digo aos meus pacientes que antes de você entrar em um relacionamento de cabeça, entenda como você se relaciona com você mesmo. Porque quando você tem um relacionamento legal com você, você coloca limites importantes para que o outro também se relacione bem com você e para que você se relacione bem com o outro. Às vezes a solitude é uma dádiva, né? Exatamente. Perfeito, Helen, pois muito obrigado pela presença e pelo bate-papo. Queria falar mais, poxa. Pois é, a terapia aqui é melhor, 40 minutos, a terapia é? 50 minutos. 50 minutos. Então, vou ter que ser maior, né? Vou pegar o contato aqui da Helen. Foi só um, foi só um recado aqui, Helen. Obrigado, seja bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada, Helen. Obrigada, gente, pelo convite. Eu agradeço demais. Quer falar das suas redes sociais também? Pode procurar. Pronto. Eu estou no Instagram, pisse.elencristine, né? E também tenho o contato, 86994554979. Estou disponível, né? Para ajudar vocês a ressignificarem os relacionamentos ou o término de relacionamento e para outras demandas também. Está chegando um período aí, né? Que é muito delicado para alguns, dia 12 de junho, né? Então, é uma data, assim, muito pesada. Sofrida. Sofrida que aumenta a demanda, né? Aumenta a demanda. Aumenta a demanda. Helen, muito obrigado. Obrigada, querida. Até uma próxima. Obrigada.